Fala galera, Laerte Viana na área. Antes de tudo, obrigado a todo mundo que tá dando essa moral, batemos a marca de 59 mil inscritos. Valeu demais a todo mundo que tá ajudando a crescer esse novo canal. Pra quem ainda não tá inscrito, é só clicar aqui embaixo e ativar o sininho das notificações, se inscrever e ficar por dentro de tudo, porque conteúdos não faltam por aqui. Beleza? Obrigado, deixa o like também porque ajuda demais. Vale conferir, hein? Entrevistas com Fabiano Busquei, tradutor do UFC e Alexandre Pantoja, que sabadão disputa o cinturão peso mosca no UFC 290, também já estão no ar e vale dar uma olhada. Agora sim, vamos pro vídeo. Acredito que não seja exagero nenhum dizer por aqui que Alistair Vermin é um dos nomes mais icônicos da história da MMA e eu não falo em relação à qualidade técnica, que também era alto, mas sim pela aparência. Era o protótipo, estereótipo perfeito do peso pesado, que comercialmente é muito atrativo, né? Tem um grande apelo. O brutamonte cheio de músculo que chamava atenção pela aparência. Até quem não consumia o esporte já deve ter escutado ou visto algo a respeito do gigante peso pesado que nos anos 2000 impressionava por parecer um fisiculturista. Justamente em uma época que exames de doping era uma mera formalidade. Raramente alguém caía. Com a evolução do esporte e a política antidoping mais rígida e profissional, naturalmente o físico dos atletas foram sofrendo alterações. Era praticamente impossível um lutador de alto rendimento se manter com o corpo daquele de maneira natural e com o Vermin não foi diferente. Foi visível e gritante a sua transformação. Ainda assim, o holandês soube se reinventar, se readaptou e se manteve na elite, brigando na parte de cima da tabela durante praticamente duas décadas. Juntando MMA e kickboxing, foram incríveis 82 lutas com 57 vitórias. Embora não tenha sido campeão do UFC, teve a oportunidade em 2016, quando enfrentou o Steve Miotic, teve uma carreira consolidada, cheia de grandes momentos. Foi campeão do K1, do Dream, do Strikeforce e bateu nomes como Junior Cigano, Fabrício Verdun, Brock Lesnar, Mark Hunt, Victor Belfort, Frank Mir, Andrei Arlovski, Roy Nelson e muitos outros oponentes relevantes. A saída repentina dele em 2021 da organização, quando ainda era top 5, depois de uma derrota para o Alexander Volkov, pegou muita gente de surpresa e indicava que ele poderia finalmente pendurar as luvas, mas não, né? Assinou com glory, voltou para o kickboxing e surpreendeu ao vencer Bad Harry em outubro do ano passado. Só que meses depois, o triunfo foi transformado em No Contest por ter sido flagrado no doping. E aí foi só o começo do fim. Mais uma polêmica com doping, 12 meses de suspensão e parece que isso virou a chave, né? Desencadeou em finalmente ele resolver se aposentar do MMA aos 43 anos. Aliás, do MMA não, dos esportes de combate, né? Aos 43 anos, decisão correta. Porque além da idade um pouco avançada, tem também a questão da quilometragem. O cara sofreu 18 derrotas por nocaute na carreira. É muita coisa para um lutador. Ainda mais um peso pesado. Isso preocupa e tem que realmente cuidar da saúde. Até aí, ok. O que chocou realmente os fãs foi a forma física que o Wolverine se apresentou nas redes sociais nas últimas semanas. Em outubro, quando lutou no Glory, ele estava desse jeito que está aparecendo na tela. E agora, meses depois, está assim. Magro como nunca foi visto antes. Nem mesmo na época que competia com 93 quilos. Quando colocamos as fotos lado a lado, igual vocês estão vendo aqui na tela, a diferença é ainda mais impressionante. Essa semana ele deu uma entrevista e ao ser questionado sobre qual o motivo, por que o corpo dele passou por uma transformação tão gritante em pouco tempo, o Wolverine deu uma resposta que não convenceu muita gente. Se liga só. Abre aspas. Eu decidi parar de lutar. Não é mais a minha praia. Foram 25 anos, né? Agora eu vou fazer outras coisas legais. Venho fazendo muitas coisas novas relacionadas à saúde. É o meu novo capítulo. Promover a saúde. Inclusive, me tornei vegetariano. Não tenho mais vontade de comer carne. Comer carne não faz bem. Te afeta negativamente. Sim, o gosto é delicioso. Eu poderia continuar comendo carne. Mas eu escolhi parar. Fecha aspas. Assim, com todo o respeito do mundo, se você é vegano, vegetariano, se come carne, isso vai de cada um. Cada um tem o seu direito de escolha e só temos que respeitar. Mas no caso do Wolverine, chega a beirar a ingenuidade máxima não entender que ele provavelmente deve ter parado de ingerir medicamentos que usou a vida inteira e isso ajudou nesse processo de diminuição. Vocês sabem que eu nunca gosto de apontar o dedo por aqui. Mas nesse caso do Wolverine é fato consumado. Ele teve diversos problemas com doping. Já foi flagrado algumas vezes. Inclusive com doses cavalares. E sabemos o quanto isso é prejudicial. Perigosíssimo para a saúde de um atleta, um ser humano como um todo, principalmente quando usado durante um longo período. Pode atacar rins, fígado, intestino. E já tivemos tristes casos, episódios de lutadores que depois que se aposentaram tiveram problemas em decorrência disso. Eu torço muito para que o Wolverine não tenha nada do tipo, que esteja muito saudável e a decisão de virar vegetariano tenha sido de maneira espontânea. Tomara que seja assim. Mas preciso ser honesto com vocês e confessar que quando eu bati o olho nas fotos, me veio uma certa dose de preocupação à cabeça. Ainda assim, tomara que o cara tenha uma boa e saudável aposentadoria, que tenha feito a melhor escolha para a carreira dele, que seja feliz com isso, mas eu quero deixar duas indagações aqui para vocês. Primeiro, o que vocês acharam dessa transformação tão gritante do físico do Wolverine em poucos meses? Em outubro o cara estava parecendo um Brutamontes e agora está magrinho, magrinho, magrinho. Agora em junho, julho de 2023. E segundo, em que posição o Wolverine entra na história dos pesos pesados? Dá para colocá-lo ali no top 10? Foi de fato uma carreira muito vitoriosa. Em que posição vocês acreditam que ele se encaixa? Coloquem tudo aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam sobre a transformação e a carreira construída pelo holandês. Quero saber a opinião de vocês. Não esqueçam também de, por favor, deixar o like no vídeo porque ajuda demais, não custa nada. E se inscrever aqui nesse meu novo canal. Estamos completando daqui a alguns dias, dois meses, quase 60 mil inscritos. Conto muito com a ajuda, com o feedback de todos vocês para continuar crescendo e trazendo cada vez mais conteúdos. Beleza? Fiquem ligados. A semana hoje é quarta. Já tivemos outro vídeo de manhã, dois vídeos por dia e vai ser assim até o final de semana. Conto com a audiência e o feedback de todos vocês. Valeu! Tchau!